Olá coisas e coisas Tô aqui no meu café tal Olha que fofo esses pés de café Gente, descobri que flor de café Tem o cheiro A jasminado Eu tenho ali um jasmin sambac Que dá bastante flor Que nesse pé de café E é muito cheiroso E a flor do café Tem o cheiro do jasmin sambac É lindo demais Agora eu sou cafeicultora Café de vaso Eu tive que fazer várias podas Para tirar folhas e galhos maiores Porque senão o bichinho não ia dar a flor É no vaso de 30 litros E esse é o pichu